E aí galerinha, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos ao Seven Days, nós estamos em uma lua de sangue do Darkness Falls. O que mudou, a gente pegou essa ferramenta aqui e o pôr pra aço, essas partes aqui, e nós pegamos também bastante flecha explosiva lá dentro do bunker, né? Pegamos aqui, temos 56, 10, 10, 10, 98, e temos 29, 10, 275, ah, quase mesmo dano com essa aqui, 278, 275, né? O raio, dano a bloco 5, essa aqui, dano a bloco 2, ah, essas flechas aqui são melhores, hein? Bom, mas a gente vai usar tudo que a gente tem hoje, né? Ah, vou tirar essa ponta aqui, provavelmente eu não vou usar ele, mais fácil é tirar mesmo esse espinho, né? Tá, muito bem. Nós estamos level 37 e com 7, 4, 3 kills, né? Vamos ver aí como é que vai ser então a nossa segunda lua de sangue no modo Darkness Falls aí. Vamos ver quantos zumbis vai vir, vamos ver se a gente vai dar conta aí. Ah, eu não peço aqui. Opa. Ó, 5 mil, ó. 20 mil. Mas, eu não sei porque que ele dá com martelinha, não dava essa segunda camada aqui, foi com essa ferramenta aqui, tá? Eu consegui dar essa segunda camada aqui, tá? Porque pode ser alguma coisa, pode ser alguma coisa que a gente... Esses blocos aqui, eles quebram em dois palitos, né? Se não tiver bem o padinho, tá? Vamos ver como é que vai ser usar essas pips daqui lá. Que lembrando que agora nessa versão que está ali em cima, 21.2, finalmente o Joel colocou que está dando dano aos players, né? Então, tem que cuidar. Até se você tiver um amigo, se você jogar no amigo, não dá dano, ele dá dano em você, sabe? Muitas pessoas estão se matando com as bombas agora, não adianta tirar. Querer tirar dano, coisa lá que dá errado, tá? É. Tem que ter segurança para jogar agora, né, gente? Vamos ver como é que vai usar isso aqui. Mas isso aqui é melhor de usar, cara. Muito melhor de usar. Eu acho que nós vamos começar a usar um arquinho para dar... Quero fazer isso, viu? Só vou ter que... Eu vou ter que ver bem o custo. Já está liberado para mim fazer a pipi-bomba, né? Eu já liberei, né? Vai 12 pólvora, né? É que ela é muito mais barata, né? Para fazer a pipi-bomba. Eu acho que eu nem sei fazer a flecha, viu? Estou olhando isso aqui agora, né? Durante a lua de sangue, não é bem... Não seria bem o caso, né, Tchê? Vamos fazer o quê, né? Opa! Flecha. Aham. Ah, tem que botar ponta em ciência ainda. Vai 6 pólvora, vai uma fita. Vai menos pólvora. O quê? Não deixa de ser interessante também, né? Só dá para ver o XP aqui pela barrinha, gente, tá? Que sobe ali amarelo, ó. Vamos ver como é que vocês estão dando muito dano na porta. Faz aqui, merda. Acertar aquela porta primeiro. É, mas eles devem dar um dano aqui em cima, hein? Quando tiver demônios, eles já quebraram nessa velocidade aí que eles estão batendo, sabe? Essa porta aqui, tá? Vai deixar eles acumularem, sim. Me economizaria muito, tá? Nós estamos com esse rifle aqui que eu peguei lá. Eu não tinha visto que eu tinha pegado, né? Das coisas que eu peguei lá. Esse aqui é o rifle comum, aquele, né? O rifle é cima automático. Aqui ele causa bala de 9mm, é ótimo. É uma economia boa, porque eu estava só com a pistolinha. Lembra que a gente estava só com a pistolinha? A gente teve sorte de pegar essa 12 aqui, quando a gente foi lá na Yave, né? É, mas a pipa continua sendo a pipa, né? Roubou essas granadas de pulso aqui, né? 1.300. Damos a explosão dela da pipa 800. Só que eu já estou tentando economizar algumas para a gente. Eventualmente, a gente vai ter que fazer o segundo banco. Ou talvez agora, porque eu vou ter que ir lá, né? Ó, segurando a pomba na mão, conversando. Eu vou ter que ir lá para tentar fazer ele de novo, porque eu não consegui pegar a arma que eu queria, né? E agora a gente já vai estar mais zupado. Vamos ver se vai ter uma qualidade diferente de bicho lá. Estou achando que não, só. Sem problema para jogar as pipa também, ó. Né? Segura atrás dessa porta aqui. Né? Olha aqui, ó. Vou o cap do cara aqui, velho. Vamos botar essa água aqui para baixo. Acho que se eu tocar fogo em mim mesmo, que já vai acontecer já já. Vai ser que dá mais água, né? Comer um pãozinho de broba. Nossa! Um gospe aí, cara. eu acho que é mais forte como é que está a nossa contagem já matamos 100 zumbi 853 eu estava 43 eu não estou gostando esses caras explodindo ali mas eu me lembro de quando a gente jogava lá o Dark Rensauce eles explodiam um negócio de titânio lá embaixo eu não sei se não vou ter que fazer a trap do ralo para o final mas aqui eu vou ter que trocar para nós fazemos 3 etapas que eu vou atirar daqui se eles vierem eu dou uma defendida nessa porta aqui depois eu fecho ela e vou lá para a grade o Rafael disse que eles não ficam batendo nessa porta aqui que eles vão na grade então de repente botar uma grade por dentro outra por fora ali turretas aqui dentro no futuro sei lá olha aqui eles quase quebraram essa aqui olha aqui eles quase quebraram essa aqui quase quebraram mesmo hein eu não sei se estava estragado da outra vez de repente eu esqueci de consertar não aqui eles nem deram bastante dano agora olha meia porta foi esse tempo aí que eu deixei ali não dá para deixar muito tempo eles batendo hein mas eu venho se cachorra jamais a noite ali eu acho que eu também posso botar mais grade por dentro virada virada já que vocês aqui estão virada para cá olha lá opa está te servir no buvo aqui pegou na cabeça o cara e a tocha se foi ali vixi agora deu ruim ali hein vai começar a ficar complicado isso aqui cara incomodo hein e eles quebraram o bloco com muita facilidade disse o que a coquita estava falando isso aqui está me gritando e aí e aí e aí e aí e aí e aí Aquilo esteja morrido, caralho. Vamos ver quantos tambores deram aqui. Foi um absurdo, mas está aí o dano, né? Eu não tenho para fazer torreta ainda. Ok. Uma boa aqui? Ok. A porta está trancada. Aqui está mais do menos. Está me matando esses urubus ali em cima só, né? Deixa eu me peimar um pouco. Trinta e seis. Esses carinhas vão incomodar, hein? Tem que começar a fazer coquetel. Nem sei se sei fazer coquetel. Esses aqui são da outra lua que sobrou, hein? Quantos zumbis já foram? 743 967 200 e poucos? É, não deu ainda, hein? Talvez eu matei 400, eu acho Vem que aqueles urubus lá em cima Estão me sacaneando, sabe? Eu acho que eu tô se trouxe O que é isso? Esse barulho de Zorugu lá cara, eu tinha que ir lá matar ele, mas não voou nem a pau né? Tá vendo que não tá pegando nada de XP lá em cima Se pegar fogo eles morrem, ele sobe um pouquinho a barrinha lá Ó, eu vou ver o buco e matei lá em cima Agora eu consegui acertar ele O que é isso? 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 50 balas vão errar. O que é isso? 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 Quantos agora nós estamos? 1059. É. 300. Mas eu não posso sair lá fora, agora ainda cara é que acabou minha lua de sangue opa não e vai até as quatro da manhã hein é curioso para ver o que vai vir nas bolsinhas vem uns bichos maiores também né tipo umas flechas de bosta assim dois comprimidos né 198 de vida não vamos aceitar isso aqui não é bom que a gente tem comidinha para subir o elnero né a dor está louca né tem que meter ele bala de mas eu tenho que fazer o banco não sei o que que eu faço eu vou ter que fazer os mod para dar mais gana em demônios e outras coisas no primeiro vídeo e vamos fazer umas missão normal né porque a gente tem que puxar nossa missão normal também para a gente começar a ganhar presente bom no trader né você não vai ficar para trás eu meio que fazendo o esquema aqui planejando o que nós vamos fazer essa semana e daí a gente faz os mod e faz umas missãozinha duas três missão ali no trader né duas missão no trader e os mods outro vídeo vai ter que ser de mineração porque nós vamos precisar eu não posso ir lá para o bunker sem bala né e nós estamos sem bala essas aqui dá para fazer as duas missão só e o problema devem vir umas balas de 12 também aqui na amanheceu hein eu queria saber porque que os urubus pararam de gritar é 4 e 7 e agora dá para passar abaixado e não hum bem ralei não é achei que dá não deu show de bom é isso que eu queria ver se dá para passar abaixado para não precisar quebrar mesmo e aí um bicho batendo aqui em algum lugar eu vou ouvir um barulho de um bicho bater esse surubu aqui ah mas eu sou burro cara é só botar espinha aqui né putz mas como eu sou trouxa cara o que é o esquecimento né gente aqui eu boto espinha de ferro aqui ó pronto bolo cagou já era para ele vamos ver se a nossa plantação cresceu finalmente vai ter uma dificuldade crescer aquela plantação ali como eu vou te contar o que é um bicho quebrou aqui é sério bom já plantei cerveja aqui também né ah mas agora cresceu botei mais uns pés para cá cresceu eu não sei se cresceu uma pessoa disse que eu tinha que botar água o que eu sabia eu plantei lá no server não foi água mas agora eu botei água acho que vingou agora dá para ver as frutas né ok e aqui dentro também gente olha aqui sabe o que precisava botar aqui alimentação animal a mesma que tu põe em todos os lugares não adianta botar essas coisas tem que botar aqui esse bite não é esse bite aqui né tu tem que botar animal feed aqui dentro olha quantas carnes quantas coisas eu peguei aqui tá sem né só os mel estão coisados aqui tá muito bem depois eu vou colher essa horta aqui então fazer cerveja né tem a nossa plantação de babosa tudo grande topei vingou tudo né show de bola vamos lá vamos lá ver as tenho que colher minhas árvores vamos lá ver as bolsas se vê alguma coisa interessante eu não tenho tanta bolsa assim né ah mais uma mais um semi-automático né coisa para ele de corte quanto coisinha boa essa é um Inchester aqui o que que ela calça não vou usar ela provavelmente mais ah é bala de 45 nós temos 400 bala de 45 cara é mais uma opção para tu dar tirinho para lá e para cá né qual é o dano desse Inchester eu peguei o super milho para ter que plantar dano a distância do Inchester olha aqui 74 esse aqui é 65 hein esse aqui é 42 ó 74 dano da Inchester com a bala de 45 de repente eu posso usar essa aqui de sniper então né tirar essa coisinha daqui né nossa mas que eu estou tudo sem mod botar nessa aqui e fazer ela de sniper qual é a distância dela alcance ficar 68 esse aqui é 52 não mas ela é uma sniper mesmo já vai ficar de sniper para nós com bola de 44 aí para nós dar tirinho vamos ficar com 4 armas ali mais ou menos já né não me provoca com esse negócio aí velho me dá uma balinha de recuperamos algumas balas de 12 pelo menos mais cartão nós estamos cheinho de cartão cara nós só precisamos pegar mais um cartão verde usando a minha ferramenta aqui para estragar ela ó passa é meio que buga passa então show de bola que daí fica assim mesmo né já fiquei consertado achei que não estragou tanto e vai mais um cartão mais uma coisa vai fazer ali ah nas portas ah dá para trocar para aquelas portas boas não sei quanto é que é e aquela porta ali mas ficou também para de boa deu tudo certinho vamos ver então quanta experiência a gente subiu para terminar e encerrar aqui né 44 lá 35 40 oh peguei uma 9 level tio oh louco tio 743 1.081 pegamos mais de 300 que o não foi muito mas o importante é os levels que a gente pegou né agora nós temos um pontinho para distribuir essa semana aí gostaram gente esse foi mais um videozinho de 7 days to die no modo darkness falls nós passando a lua de sangue aí do dia 14 aqui na casa da doutora Ana o vídeo vai ficando por aqui gente até mais valeu tchau